É um cara diferenciado. Diferente, né? Tipo um cafu, assim, né? Em termos de saúde. Pois é, de vitalidade. Vitalidade, exatamente. E profissionalismo a toda prova, né? Quer dizer, o cara que se entrega. E essa é uma coisa que você vê que sai de dentro, sai do coração dele. O cara sentiu isso, viveu isso. Isso é uma das coisas que eu até vi uma entrevista aqui do Renê Simões. No Botafogo, falando, dando a entrevista, mas nesses termos, essas palavras, do que é o Botafogo, do que representa o Botafogo. Que cada clube tem uma história. Sim. E eu acho que hoje, as pessoas que estão lá dentro, não é necessário um jogador que vem de fora ter que passar isso. Isso, ali dentro do vestiário, tudo bem. Mas você tem que ter dentro dos seus clubes pessoas de credibilidade que possam contar a história do que é o Flamengo. Claro. Eu, com 14, 15 anos, eu soube da história do Flamengo através do Zizinho. Porque o Zizinho, que foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, ele jogou lá no Flamengo, ele era do América, do meu irmão, do Edu. Do Edu. E ele falava assim, olha garoto, eu sei que você joga bem e tal, já tô vendo aí que você bate bola aqui, você tá lá no Flamengo. Olha, aquele time lá é diferente, hein? Aquele time lá... Tem história. É história, garra, luta. Se a coisa não tá boa na técnica, sai vibrando, sai dando carrinho, faz qualquer negócio. Eu aprendi com ele. Tive essa sorte, né? Homem lá de cima me abençoou já garoto. Então, às vezes, você chega num clube, você tem que conhecer a história do clube, cara. E o Zé Roberto tá passando isso e eu acho que isso é altamente importante, porque ele viveu e eu não tenho dúvida que isso vai mexer com os jogadores. E não é ali na hora do jogo, não. É no dia a dia, durante a semana, no treinamento. Você tem um cara como referência. E eu, quando estava no Flamengo, tinha o Rondinelli, por exemplo. Que, tecnicamente, podia ter... Mas era o deus da raça. Mas era o deus da raça. E o cara que eu vi jogando juvenil, uma vez ele foi lavar o rosto, a pia caiu na mão dele e abriu aqui o braço todo. E naquela época não tinha esse negócio do sangue e tal. Ele enfaixou aquilo tudo e foi pro jogo. Caramba! O time virou bicho no segundo tempo. Porque um cara que tem uma atitude dessa, cara, supera qualquer coisa. E você que tá lá na frente, lá no bem bom e tal, jogando e tal, quando vê uma situação... Então, são esses exemplos que ficam marcados na vida da gente. E cada clube tem a sua história.